Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no nosso canal do tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, esses dois aqui, o vídeo estendido na terça-feira, onde tem a previsão, a tendência até metade de outubro. Aqui também a safra americana junto com a tendência e aqui o alerta do mau tempo severo que está vindo aqui para o sul que continua. E hoje nós temos Santa Catarina, Brasil e El Ninho. Aqui 15 dias estendido, 15 dias e Santa Catarina. E aqui os nossos canais parceiros, dentre eles, aqui ó, nós temos o Tempo e Dinheiro, Sou Agro, que é só o Paraná, Peron que a gente faz todo dia de segunda a sexta às 6h20 da manhã ao vivo, o Peter, Marcone Sport também ao vivo por volta de 1h15, uma hora, e Vejomar que são as câmeras que tem aqui na serra, veja a serra e veja o mar. E vamos agora o nosso patrocinador Castelinho Agro Rocha. Propaganda. A Castelinho Agro Rocha tem um grande compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade. A rochagem nos permite reduzir o impacto ambiental, evitando o uso de insumos químicos, além de fornecer aos solos vários nutrientes e minerais, melhorando e reduzindo o custo de produção dos agricultores. Nossa empresa está certificada e devidamente registrada com um produto que mudará a agricultura brasileira, o pó de rocha Castelinho, sendo o primeiro e único de Santa Catarina registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além da certificação internacional pela EcoCert, que garante a segurança da utilização deste produto na agricultura orgânica, pó de rocha Castelinho, curando mal pela raiz. O pessoal quer nos ajudar no canal, pode entrar na sua conta, é pôr o Ronaldo Coutinho no YouTube, vem aqui no Valeu ou aqui no Pix, nome da Neide, qualquer valor está de excelente tamanho e muito obrigado. E vamos aqui para Santa Catarina, onde nós temos aqui a situação de tempo no geral, mais para tempo bom hoje, está um dia bonito em Santa Catarina e amanhã também. Olha aí, quinta-feira, dia 31, tempo bom em todo o estado. Pode ter alguma nebrosidade nessa faixa aqui, por causa da circulação de umidade que vem do oceano, a chance de alguma garoa pequena, de maneira geral, tempo bom. No Vale do Itajaí, eventualmente alguma garoa, algum chuvisco, mais a nebrosidade aqui nessa região, geralmente de manhã, mas boa parte do dia, essa região aqui vai ter alternância entre céu limpo e períodos de nebrosidade. Predomina o tempo bom aqui com sol, predomina o tempo bom com sol aqui e também no sul do estado, no Rio Grande do Sul, parte do Paraná. Quando chega na sexta-feira, começa com o tempo bom em todo o estado e aqui, vai vindo áreas de instabilidade e começa a avançar pelo sudoeste Paraná, oeste Santa Catarina, meio-oeste, partes da serra. Apesar de ele não estar indicando para cá e nem nessa região aqui, então, nessa área mais limite aqui, pode ser que tenha alguma chuva mais no final da noite. Aqui entre a tarde e a noite e aqui mais no final do dia e a noite. Pode ter chuva, trovada, algum risco de alguma trovada mais forte com graniz e vento, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, Argentina e oeste e sudoeste do Paraná. Nessa área aqui, a chance de chuva, pelo menos de dia, é muito pequena. Então, fica bem aproveitável o dia no Planalto Norte, Vale Itajaí, Topo da Serra e Litoral. Nessas áreas aqui do Planalto Norte, Alto Vale e Topo da Serra e parte do Litoral Sul, pequena possibilidade de alguma chuva no final da tarde para a noite de sexta-feira. Nas outras áreas, dificilmente. Quando chega o sábado, aí muda de figura. Aí a instabilidade toma conta do estado. Tudo indica que do fim de semana o sábado pode ser o mais instável. Teremos chuva, trovada, risco de trovada forte com graniz e vento que venham a trazer transtornos. Pode ter até temporal, meu critério, aquela situação que dá um prejuízo grande em vários pontos, tanto aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Argentina. Tu vê que a chuva é bem irregular. No litoral, a chuva não é tão intensa. Ela é mais intensa entre a região da Serra, Meio Oeste e Oeste do estado. E principalmente aqui no Rio Grande do Sul e divisa com Santa Catarina. Claro que até lá isso aí vai modificando. Então, considerem toda essa região aqui com alternância de nublado, pancadas de chuva, trovada, períodos de sol. Períodos maiores com sol aqui no litoral, principalmente o norte do estado e o litoral norte e partes do Vale Itajaí. Litoral Sul, um pouco mais instável e principalmente a Serra. Pode-se fazer alguma coisa ao ar livre nessa região? Até pode, de curta duração. Qualquer atividade de longa duração já fica mais arriscado, não convém. Principalmente tratamento. Quem quer fazer, por exemplo, quebra de dormência, teve hoje e pode ter ainda nessa quinta-feira. Aqui também vai ter instabilidade ao longo do sábado. É um sábado mais chato em relação ao domingo. No domingo a gente vê que também tem chuva, mas tem períodos maiores de melhora. Aqui no litoral sul, a chuva pode vir de repente só na madrugada, amanhecer ou final do dia. Vários pontos aqui do litoral não dá para descartar que se aproveita o domingo. Considerem nessa faixa do litoral aqui, todo o litoral catarinense, Grande Florianópolis e Baixo Vale Itajaí, um domingo assim que dá para aproveitar com algum risco de chuva ou trovada. Planalto Norte, mesma situação. Tanto sábado quanto domingo pode ter chuva e trovada com períodos de melhora maiores no domingo. No Vale Itajaí, Médio Alto Vale também. Na Serra, mesma situação. Vai ter chuva e períodos de melhora. Mesma coisa aqui no Oeste. Tanto que depois vocês vão ver pela temperatura e vai ser um domingo abafado. Significa o quê? Que vai ter alternância entre momentos de nublado, momentos de sol, céu azul, nebulosidade e período sujeito a chuva e trovada. Ou na madrugada, início da manhã, ou final do dia, noite. Mais ou menos assim. E mais instável aqui no Rio Grande do Sul, Paraná também. Quando chega na segunda-feira, passa outra frente fria. Trazendo aí condições de instabilidade e também vamos ter tudo em dica. Outra chuva forte na segunda-feira e condição de chuva, trovada forte, granizo, vento, transtorno. Então, aquele alerta que eu e o Peter demos ontem, continua valendo. Risco de tempo severo, principalmente a metade oeste da região sul. Nas outras áreas tem, mas menor chance. Volumes significativos de chuva entre sexta-feira até segunda-feira. Muitos locais podendo passar bem frouxo dos 100 milímetros. Tem que ficar bem atento nessas áreas sujeitas a lagamento, deslizamento, risco de trovada ou até mesmo temporal com granizo, vento e chuva forte que possa causar transtorno em várias cidades do sul do Brasil. Principalmente a metade oeste e, a princípio, com mais abrangência no Rio Grande do Sul. Na temperatura, amanhã, hoje fez frio, hoje deu 1,9 negativo em São Joaquim. Amanhã pode ter geada nessa região. Alguma geada isolada aqui, nessa área dos Campos de Palmas, o Oeste, o Planalto Norte, a região central. Deu geada hoje na região de Fraiburgo, Lebon Reg. A mínima foi aqui em São Joaquim com 1,9 abaixo de zero. Amanhã pode ficar entre dois negativos a dois positivos nas Baixadas e Vales aqui. Grande parte do estado vai ter mínimas oscilando entre 5 e 10 graus. Aqui nessa parte do Vale Litoral Norte fica na faixa de 9 a 13 graus. No Oeste também de 8 a 13 graus. E nessa região mais colorida aqui, de 5 a 10 graus, podendo chegar entre 0 e 5 em várias áreas aqui do Planalto Sul. Algum pontual negativo. No Planalto Sul, abaixo de 10 graus. Na capital, entre 10 e 13. Na Grande Florianópolis, abaixo de 10. E aqui no Norte também. A tarde esquenta. Fica aqui, ó. De 24 a 27 graus aqui no Litoral Norte. Litoral Sul, 25 a 28. Aqui pode passar dos 30, 32 aqui em Itapiranga. E grande parte do estado de 20 a 24 graus nas áreas mais frias. Maior parte de Santa Catarina, de 23 a 27 graus. Um dia quente de agosto. No dia primeiro, que vai ser o quê? Sexta-feira, nós temos o quê? Ainda faz frio aqui no Planalto Norte. Pode ficar de 4 a 8 graus. Geada isolada aqui na Serra, entre 0 e 4. Geada bem pontual aqui. Mais abafada aqui no Oeste, de 10 a 15. Ainda pode ficar abaixo de 10 aqui no Sul do estado. Na Grande Florianópolis. E Litoral Norte, de 12 a 14 graus. Ainda faz frio no amanhecer de sexta. E fica quentinho. Por quê? Porque já começa a ter nebulosidade e condição de chuva. Máximas e média de 20 a 25 graus em boa parte do estado. Um pouquinho mais quente aqui no Sul e no Oeste. Quando chega aqui no sábado, nós teremos o quê? Mínimas mais altas por causa da nebulosidade. Não é uma frente fria, então não cai a temperatura. Então vai ter o quê? Instabilidade vindas do Oeste e Noroeste. E traz até um ar mais quente. As mínimas ficam entre 8 e 12 graus nos pontos mais frios aqui da serra. E grande parte do estado entre 14 e 18 graus. Uma noite quente. A tarde também não chega a esquentar muito. De 20 a 24 graus. Podendo chegar aqui no litoral sul, acima de 25. E no domingo, que nem eu falei, continua quente. A madrugada vai ser quente de 14 a 18 graus em boa parte do estado. Fresquinho no litoral. E quente também. Como está indicando calor durante a tarde do domingo, não é um domingo ruim. Tem chuva e tem períodos de melhora. Pode até passar dos 28 graus aqui no extremo oeste. 20, 24 na serra. De 23 a 26 graus no litoral. Planalto norte. Então vai ser um domingo abafado. Sábado mais fresquinho. Domingo mais abafado. Quando a gente pega aqui as anomalias de temperatura. De hoje até o dia 8 de setembro. Normal no branco. E acima da média no oeste. Mas vai ter frio? Não. É na média de 10 dias. Ele fica de normal acima. Porém, quando chega ali dia 6 e 7. Vai passar uma frente. Depois entra o ar frio. Fica mais frio no dia 6. E no feriado também. Está indicando o feriado mais frio. Um pouquinho mais quente aqui no oeste. Isso aqui com certeza ainda vai modificar até lá. Na parte da chuva. Nós temos o que? Muita chuva nos próximos 15 dias. Principalmente no oeste. Rio Grande do Sul. Serra. Isso aqui está variando. Tem modelos que colocam chuva bem mais significativa. Então vai ter que ficar bastante atento Santa Catarina. Que a primeira quinzena está indicando uma quinzena muito chuvosa. Poucos dias de tempo seco. E volumes altos de chuva. Praticamente aqui. Isso aqui é a anomalia. O azul é chuva bem acima do normal. O verde acima e o branco é normal. Vocês veem que uma boa parte de Santa Catarina vai chover bem nessa primeira quinzena de agosto. Príncipe de setembro. Principalmente o Rio Grande, o sudoeste Paraná, Argentina e pedacinho do Paraguai. Pode ter o equivalente a quase um mês de chuva em 15 dias. Então setembro vem completamente com uma situação típica de El Ninho. Muita chuva. Muita tensão nas bacias hidrográficas. Muita tensão nas áreas de encostas e regiões sujeitas a alagamentos. E poderemos ter tempo severo como vamos ter agora nesse final de semana. Torcer para que incomode o menos possível. Acompanhe o nosso canal, o meio do Peter. Se inscrevam, dê um like. E a gente vai avisando com calma, com cautela. Sem sensacionalismo, sem buscar os cliques. Apenas informar a população. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho, Santa Catarina, na sexta-feira. Amanhã, atualização de 15 dias. Até lá. Tchau. Tchau.